Música Negociante Sira e a Bidau Akadir Hun continua em exige o governo, cria condição, molofote, decisão. Música A Bidau Akadir Hun continua em exige o governo, cria condição, molofote, decisão, liu liu cria condição, nébe digno. Amigo, subsecretário de Estado, toponimia e organização urbana precisa ir à coordenação, diuja, com o Ministério do Comércio, no autoridade do município dele, incluindo os vendedores que estão preparando o digno e apropriado para os vendedores. Agora, nós temos uma parte competente para que seja reativa pela falta do mercado. Então, nós temos uma parte competente para que seja reativa pela falta do mercado. Nós temos uma parte competente para que seja reivindicado o governo, que seja reivindicado, e que seja reivindicado, sem sacrificar a minha morte. Nós temos uma parte de primeiro-ministro, que seja reivindicado, e que seja reivindicado, e que seja reivindicado, que seja reivindicado, que seja reivindicado. Não temos mais que seja reivindicado, que seja reivindicado, e que seja reivindicado. em Buka Moris. Buka Moris. Buka Moris.